Então, não é permitido filmar a fabricação, mas é permitido vocês terem uma ideia de como é feito, como é os cristais de Murano, como é a fabricação, como é os modelos dos cristais. Uma loja para quem tem essa curte, né? Várias peças aqui, que é um showroom com os preços. Vamos pegar um exemplo de alguma peça aqui. Esse vaso aqui, R$ 900,00, R$ 800,00 e aí vai. Umas peças bonitas aqui, umas pretas. Então, é isso. Ali na frente tem um vidro, deixa eu mostrar para vocês, que é onde se vê, ali ó, aqui em cima aqui, ó, tem um vidro que se visualiza a fabricação. Mas é proibido filmar. Tem fogo, tem chamas, calor, é muito encandecido a feitura, né? Aqui, ó, várias peças. Essa faixa aí de R$ 1.000,00. É curioso, é turista, é visitável.